Graças a Deus, nós faz viagem sem problema e na expectativa de chegar amanhã, desde quando ainda estamos em viagem, estamos em resende agora, a caminho da instância turística de socorro. E somente a expectativa, né, o anseio de chegar a socorro para nos alojar e nos prepararmos, inclusive psicologicamente, para esperarmos o horário amanhã. É isso aí. E aí, inclusive, como é que está a documentação toda para participar do Campeonato Brasileiro, está tudo em mão, tudo encaminhado, tudo organizadinho aí, em termos de alojamento, tudo ok com o pessoal daqui da Secretaria de Turismo, Esporte e Recreação de São Paulo? Tudo bem, tudo sob controle. Nós mandamos a nossa inscrição com o prato máximo exigido pelo regulamento. Quinze dias antes já tínhamos mandado essa inscrição, inclusive com a mudança de local do concurso. Nós fomos os primeiros na Bahia a saber, recebemos o telegrama com urgência da modificação do local da apresentação. Então, quanto à documentação, tudo bem, tudo tranquilo. E não tem nada a cercear o nosso caminho para a participação desse tipo de campeonato nacional de mandamento de uma parte. É isso aí. A FAMU participou pela primeira vez, a grana-se vice-campeã no ano de 92. 92. E agora, a nossa expectativa maior em relação a esse campeonato de amanhã, desejamos a FAMU uma boa participação nesse campeonato e que traga o que leve para a nossa Bahia um bom resultado. Na realidade, a nossa primeira participação foi um brilhantismo que nós, inclusive, não esperávamos. No sagrado, o vice-campeão nacional. E estamos, o ano passado, tornamos a participar e calgamos a 5ª colocação nacional. Júlio, da Cobraca de Santa Mara, uma pessoa que tem larga experiência em campeonato brasileiro, inclusive aqui em São Paulo, com a Cobraca. Júlio, como é que você está vendo a expectativa desse campeonato nacional? Uma coisa que nós desejamos tanto ter na Bahia. O que é que se fala em relação a esse nacional para nós, baianos? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar ao prefeito Tere Santana, José Raimundo, com o apoio do secretário doutor Everton Sequeira, pela excelente iniciativa em apoiar o trabalho do municipal, uma banda que vem tendo uma sessão extraordinária na atividade de tocar. E por que não dizer hoje, ser detentora da melhor, ou uma das melhores sofás da Bahia. E isso tem, quando nós temos, ou quando se tem, homens públicos do que late do senhor prefeito José Raimundo e do senhor secretário Everton, doutor Everton, que apoia a iniciativa do municipal, ao ponto de, pela terceira vez, sair da longícula Tere Santana até a capital paulista, representando, não somente Tere Santana, como a Bahia, com essa larga experiência que o municipal tem adquirido. E, quando você se refere ao concurso nacional aqui em São Paulo, em primeiro lugar, eu quero fazer as seguintes colocações. Em primeiro, sobre a participação do municipal. Acredito que o municipal tem uma grande chance de se instagar campeão nacional. E, em segundo lugar, eu tenho a dizer que a nossa Bahia não vai ter mesmo voz no cenário de bandas com a barra. A exemplo do senhor Paulo, quando nós tivermos o homem pobre, a exemplo do senhor Raimundo Prefeito, o secretário doutor Erivel, junto com o João Duval, se tivermos a felicidade de tê-lo como governador, isso seria um grande passo para que a Bahia passasse a deter o campo como São Paulo defende. E São Paulo sozinho não é ninguém. São Paulo é tirada do mundo do mundo, mas, desculpa a expressão, São Paulo não é gosta de nada. São Paulo não vive sem os nordestinos. São Paulo não vive sem outra imigração. São Paulo não vive sem a participação das bandas do nordeste. Então, São Paulo hoje é um todo, porque todos nós contribuímos. Eu acho que quando a Bahia tiver iniciativa, como teve no Carnaval, como teve na música popular baiano, como teve no bloco afro, o dia que a Bahia passar a investir em bandas e panfarras, como investe nos outros setores, certamente nós teremos uma Bahia forte, uma Bahia vasta, no mundo de bandas e panfarras. Daqui, nosso amigo Tomé é uma pessoa que vem ligada com a Bahia Municipal de Ferri Santana há muito tempo, uma pessoa que vem dando aquela maior força à Bahia Municipal de Ferri Santana. E por questões particulares, por questões de trabalho, ele não vem continuamente com a Bahia Municipal de Ferri Santana nos ensaios. Mas, vem dando aquela força extraordinária à Bahia Municipal de Ferri Santana, que, inclusive, é auxiliado nas instituições do grupo na coordenação da Bahia Municipal de Ferri Santana. Ele que trabalha na Secretaria de Turismo e Cultura de Ferri Santana. Nós vamos conversar aqui com o nosso amigo Tomé. Ele que é uma pessoa muito ligada para o Bahia Municipal de Ferri Santana. Tomé vai dizer aqui pra gente o que é que ele está achando dessa iniciativa da Municipal de Ferri Santana para participar desse Campeonato Brasileiro amanhã aqui em São Paulo. Então, meus amigos, eu estou achando mais do que boa, certo? Acima de tudo, com uma iniciativa muito grande, e que a gente, junto com essa força sua, força de julho, certo? Faça com que nós, da FAMBUC, saia daqui amanhã ao primeiro lugar. Primeiro lugar, não por causa de Tomé, não por causa de Jair, não por causa de julho, mas sim porque Juvenal e eles merecem pelo trabalho que vem fazendo há um ano para vir a esse concurso. É uma festa muito linda e, como eu disse a você, eu espero que ele saia com o primeiro lugar amanhã, que a gente merece e será como um prêmio de fim do ano 94, em termos de atividade de concurso. A gente está participando do nosso amigo Tomé, que nós viemos viajando no mesmo ônibus, e vem a participação dele com o grupo, ligado muito ao grupo da FAMBUC, os alunos da FAMBUC, aquela participação espontânea, e todos os alunos, o alunado da FAMBUC, obedecendo como deve obedecer qualquer aluno de qualquer FAMBUC, a uma pessoa que ajuda a uma FAMBUC, como é o nosso amigo Tomé. Para o nosso amigo Gênes, ele que é cabo da Polícia Rodoviária Estadual, e que é também o instrutor de linha de frente da FAMBUC. Gênes, como é que você está vendo a perspectiva da apresentação das meninas da linha de frente da FAMBUC, nesse campeonato brasileiro amanhã aqui em São Paulo? Olha, eu espero que, porra, tudo normal, tudo dentro da expectativa do trabalho que nós fizemos, do trabalho que a gente vem realizando durante todo o ano, e que é para que a gente chegue em São Paulo e faça uma boa apresentação. Esse é o nosso empenho, é o nosso trabalho. Tá ok, gente? Muito obrigado por dizer isso. Não há de quem. Esse amigo Juvenal, ele que é o responsável por toda a apresentação da municipal de feira aqui amanhã em São Paulo. Ele que é o regente titular da FAMFARRA municipal de feira, e tudo amanhã estará nas mãos, e esteve até o momento, durante os ensaios, sobre o talento dele e da mente dele. Amanhã estará a FAMFARRA sob o comando da regência, o professor Juvenal. Eu pergunto ao professor Juvenal como é que está o repertório da FAMFARRA para participar amanhã nesse campeonato brasileiro aqui em São Paulo. O repertório, nós, pela experiência que nós já tivemos em vários concursos, no caso desse nosso será o terceiro, já deu para a gente memorizar o que é que São Paulo gosta. Nós, uma vez, achávamos que irmos com música baiana, ia empolgar a função jogadora, foram os meneganos. Achamos que um repertório claro também iria empolgar. Outro engano, chegando lá, é o que eles mais tocam e o que eles menos gostam de ouvir. Então, nós estamos separando coisas que talvez toquem lá, mas que toquem de ótima qualidade, que eles gostam de ouvir esses tipos de coisas. E o repertório, nós estamos com o Som das Águas, que é uma música que realmente empolga em qualquer lugar que vá. Nós estamos com o One Moment Time, que é uma música internacional, música de tema de novela, que também empolga, é música, é estilo, que os paulistas gostam de ouvir. E estamos com Sete Homens, Sete Homens, que é uma música que, talvez, se a comissão de julgadora não gostar, mas que tenhamos alguma música que o público também goste. Então, nós temos que variar e agradar a todos, tanto a comissão de julgadora para obter boas notas, e é o público também que aplauda, porque nós não fazemos apresentação só para a comissão de julgadoras, isso também é possível. Então, o repertório, eu acredito que é o nível ideal, dentro de dois anos que nós já participamos, é o mais ideal de todos, e tenho esperança que será melhor do que o primeiro ano que nós fizemos. Nesse ano, apesar de dizer que o grupo é muito mais difícil do que os outros anos, é pelas divisões que teve, só fica no grupo com gatilho, quem tem gatilho, então, quem tem gatilho realmente é alto nível, então, o nosso grupo é o mais difícil. Mas, mesmo assim, acredito no êxito da... Juvenal. Logo após, chegarmos lá à tarde, descansarmos, vamos sair. É isso aí, voltando no assunto, falando da pessoa juvenal, queremos saber, assim, qual é a nossa parte que você já colocou de trabalho na Bahia Juvenal, independente da municipal de Ribeira. O município é pequeno, apesar de ser, assim, um pouco famoso, como muitos, já consideram, é pequeno. Comecei no Gastão, na época fiz um trabalho no Gastão, não teve condições de ser desenvolvido, alongado esse trabalho, eu passei para o municipal. o municipal venho fazendo esse trabalho até hoje, mas o meu trabalho não chega por mim na sofára, e sim de mim. Muitos são os trabalhos feitos por mim, e hoje faz sucesso de muitas na sofára. mas, por mim mesmo, só mesmo em... Conceição Jacuí, porque é Birimbau, é Líbero, e alguns trabalhos pequenos de outra sofára. Mas eu vou afirmar, por mim, quase que nenhuma, mas de mim, muitos trabalhos são feitos. É isso aí. E tivemos aí a palavra do nosso amigo, do Renal, ele que é o regente titular, da FAPA Muniz, do Fó de Feira de Santana. ...do campeonato brasileiro, passou muito, e temos aqui o prazer de conversar um pouco com a Baliza, ela que foi campeã também do concurso de Santo Antônio Jesus. Oi, Luísa. Terleide, como é que está com essa apresentação de amanhã? É... Não estou muito consciente, não, mas foi em frente, quem sabe, né, não tenha um terceiro lugar para vir, ou um quarto, assim, uma participação boa. O importante é participar. É. E ter uma boa participação, é o que é muito importante para essa apresentação da família, não é isso mesmo? Logicamente, para essa apresentação de amanhã. Bom, está ótimo. A gente tem que fazer a apresentação ótima. principalmente a linha de frente, que teve jejum o tempo todo. Esse ano, depois do novo partamento que a gente estourou, primeiro lugar em tudo. E eu, como Baliza da linha de frente, também vou arrasar, né, gente? Queremos saber o seguinte, você é torcedora, claro, é evidente, da Municipal de Feira, mas o seu ursinho, está vendo aqui, que é torcedora da veterana. Eu quero ver. Qual é que vale para avalecer mais? De coração, que eu adoro, que eu amo, que eu nunca vou deixar, que eu deixar de sair nessa comparação porque aconteceu alguma coisa e é comum, é a minha noite. Agora, um carinho enorme que eu tenho, que eu adoro o pessoal de lá e sei que adoram a gente também, é da veterana. Adoro isso. Dá o quê? Para essa apresentação de amanhã. É muito ansioso, né, aí tem o concurso a nível nacional, esperar que os nossos companheiros façam uma bela apresentação. A gente saia daqui uma pessoa que nós conhecemos aqui no grupo nesse final de semana nessa viagem maravilhosa e uma pessoa que vem assim descontraindo o grupo muito a muito nessa viagem e é aqui o nosso amigo conhecidíssimo aqui na fanfare, é o nosso amigo Arueira. Como é que está Arueira para essa apresentação de amanhã, já que você vem dizendo que essa é a sua última apresentação na municipal de feira. É verdade? Conta isso aí pra gente. É verdade, irmão, e antes de falar sobre agora essa despedida da banda da FAMU, eu me sinto orgulhoso em aproximadamente 15 a 17 anos que eu toquei em bandas, onde a FAMU me deu prazer me deu prazer de tocar no ano de 92, onde eu aprendi a tocar no jogo de nota com o nosso regente Juvenal Lopes dentro do presidente o nosso produtor Jair, onde eu dei vários troféus em alegrias, choros e mais outras coisas. E nesse ano, em 93, não foi possível que a gente está cursando na cidade do Governador Mangabeira, onde hoje, este ano, de 94, fazemos de outros concursos. Como chegamos em bicampeão na cidade de Camarçari, bicampeão Itabuna e São Antônio Jesus, nós tocamos também que a população foi renduamente feliz. e estou chegando aqui em São Paulo, onde já há três anos consecutivos a banda da FAMU se faz presente. Faca na sua presença aqui e eu espero que a minha presença neste ano nós chegarmos a um título que nós estamos realmente esperando, que é campeão, que foi já foi vice em 92, certo? Esperamos ser campeão este ano no grupo musical. Estou me despedindo é porque estou cansado, mas eu espero que a amizade vai continuar na FAMU, em outras bandas, E eu faço, eu não passo uma cerveja, mas a gente. É, 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 a nossa amiga Eliane também do jornal Banda da FAMU, FAMU, nosso amigo Itamar, como você está vendo esse trabalho que a Bahia vem desenvolvendo aqui em São Paulo, com a FAMU, assim, a nível, a nível, a nível nacional? Olha, eu estive em Goiânia mês passado, eu tive a oportunidade de assistir uma vez, um verdadeiro show de uma banda da Bahia, a Amada de Deus, com a Amada. Exatamente, olha, foi um espetáculo, o visual, ele mexeu, e realmente, a Bahia está de parabéns com o belíssimo trabalho que vem ter desenvolvido por todo o povo baiano. Eu acredito que mais um pouquinho ele não deixa nada apresentar aqui para o Sul. Eu tenho certeza que esse trabalho vai ser aquele. Nós estamos até, é, uma edição número 4 do Banda de Cantarra do Brasil, nós tivemos no Norte, no Pernambuco e na Paraíba, na qual nós estamos fazendo esse trabalho em todo o Brasil. Eu acredito que a Bahia será o nosso próximo ponto de apoio. Por quê? Porque a Bahia tem nos dado, a Bahia já tem nos mandado muita assinatura, na qual eu fico muito satisfeito, muito feliz em poder colaborar com um pouquinho do nosso trabalho para a Bahia. muito obrigado ao povo baiano, um abraço a todos os regentes, a todos os maestros, a todo o pessoal da federação, os mestres, ao meu amigo Guaumir, a todo o pessoal da Bahia, meu, muito obrigado e um abraço a todos os maestros. e nós da Bahia só temos que agradecer esse meio de divulgação que o senhor vem trazendo a nível nacional. Nós precisamos muito da mídia, nós precisamos muito da divulgação do trabalho de Favarra, já que não é um trabalho muito divulgado na Bahia, como é os outros grupos de cultura, como o exemplo de Yolodum, a Xemil, que vem sendo assim expandido. E a Favarra vem um pouco apagada, então nós precisamos muito da divulgação. O jornal Banda de Favarra nós conhecemos o concurso de Camatari, o qual nós recebemos uma edição, onde consta a matéria nossa lá da Federação de Favarra do Banco do Estado da Bahia. O nosso nome como presidente do conselho de fiscalização da Federação na qualidade de regente da Favarra de Mutuípe, da Pães de Mutuípe. Isso consta a matéria nesse jornal. Isso pra gente é bastante gratificante saber que nosso nome lá na Bahia, lá no interior da Bahia, de Mutuípe, está sendo expandido a todo o território nacional. Não só o nosso nome com a Favarra de Mutuípe, como o nosso nome do nosso amigo da Santa Fe, da Santa Fe também, da Santa Fe, da Santa Fe, que está trabalhando também. E que isso aí vem sendo divulgado a nível nacional. O que nós temos é que agradecer ao jornal Banda de Favarra e que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso e dando cobertura a todos os eventos. e desde já já lançam o convite e o Festival de Banda Estofar da cidade de Laje. Esses eventos estão sob a nossa mão e que nós posteriormente vamos entrar em contato com o senhor Itamar pra fazer a matéria desse evento para o ano. Com certeza o convite será aceito e eu agradeço de antemão o convite feito aqui por todo o pessoal da Bahia e principalmente pelo presente do Conselho. de contra. do Bi Não nem nem orang é us em Obrigado.